Senhor Presidente, a minha alocução é dirigida aos colegas e ao povo brasileiro no sentido apenas de lembrar a todos que o país passa por um momento difícil e voltarei a me pronunciar sobre isso certamente nos próximos dias. A declaração recentemente divulgada de Sua Excelência, Presidente da República, cria um mal-estar na população e, diante de um fato tão grave, eu espero e quero crer, grande parte da Casa espera, assim como o povo brasileiro espera, que dentro em pouco se apropinque o momento em que a nossa Casa se manifeste de maneira expressiva na figura de Sua Excelência, o nosso Presidente, sobre um fato tão desagradável. O fato em si exige que nós todos nos detenhamos na análise daquilo que foi dito, uma vez que, em se tratando de uma revelação advinda da maior autoridade do país, é óbvio, é axiomático que a nação brasileira espera um pronunciamento decisivo da nossa Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelência. Por que, Augusto, senhor? Nós vamos derrotar o requerimento. Sr. Presidente, o assunto é de extrema relevância. Não pode haver pressão para a votação. Que todos aqueles parlamentares inscritos tenham direito à palavra. Vossa Excelência é o Presidente. E todos os inscritos têm direito a se manifestar. O que está sendo feito é um mecanismo de pressão. Eu estou ali, sentado, acompanhando. Cada parlamentar inscrito tem direito a manifestar-se para dizer o que pensa sobre uma questão tão relevante. O que está havendo é mecanismo de pressão. Senhor Presidente, senhores deputados, brasileiros de todos os pontos do país. O partido que eu represento está sendo o único a dizer não ao projeto. E não terei nenhum mal-estar se eu for o único que votar contra. Mas eu vou expender para os senhores, de maneira bem clara, as razões que me levam e ao meu colega de partido, a tomar essa... Não são razões de natureza religiosa. Eu fui anotando aqui a colar os pontos que, do meu ponto de vista, são primaciais para análise da questão. Primeiro, fala-se em pesquisa e citou-se aqui a pesquisa com cadáveres que foi negada. Versalho raptava cadáveres, é verdade. Mas aquilo de que se está falando aqui não é pesquisa com cadáveres. Aquilo de que se está falando é o uso de embriões. No momento, embriões que estão congelados, abrir-se a uma porta e, como dizem os homens da agricultura, como dizem os homens do campo, por onde passa o boi, passa a boiada. Vejam, senhores, a gravidade que se esconde por trás da decisão que daqui a pouco será tomada nesta casa. Os embriões, na verdade, que aí estão, não são, como eu ouvi aqui na plateia, no nosso plenário, um amontoado e informe de células. Não, senhores. O que está ali já é, em cada caso, um novo ser vivo. Não há ninguém nesta casa, nem lugar nenhum do planeta, que possa, com base científica, negar que a vida surge no momento da concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem, naquele instante começa uma nova vida, sem nenhuma concepção religiosa. Apenas em termos de ciência é absurdo dizer-se, na linguagem moderna, do politicamente correto, que aquilo é um pré-embrião. A expressão é belíssima para justificar, de fato, a eliminação que vai ser feita de todos aqueles embriões e de muitos outros, que depois serão retirados sob a forma grosseira de aborto ou de abortamento, para usar a expressão correta. Senhores, o que, na verdade, está começando a passos largos, e alguns colegas com lucidez já chamaram a atenção para isso, é um processo de eugenia, é neomaltusianismo. É separar o indivíduo de outro, aquele que tem direito à vida, daquele que não tem direito à vida. Na verdade, é interessante, e eu ouvi aqui, dizer que existe obscurantismo naqueles que defendem a tese, a alcunhada de retrógrada de não permitir isso. Mas eu pergunto para os senhores o que há de retrógrado em permitir a vida. Dirão os senhores, mas há esperança. Perdoe, vamos parar com hipocrisia. Não há nenhum trabalho científico do mundo dizendo que a pesquisa com essas células deu certo. Nenhum em animais. Nenhum. Com as células da medula óssea, sem dúvida, no Rio de Janeiro, na Bahia, foram feitos experimentos já seriíssimos, mostrando regressão de processos de insuficiência cardíaca refratária, em que houve até criação nova, neoformação de miócitos, de células musculares já destruídas, com células da medula óssea, que são do próprio indivíduo. Numa injeção de células da medula óssea, para cada mililitro, um bilhão de células dos embriões, todos que estão aí, todos que estão no nosso país. Se todos forem destruídos, o número é irrisório. Não dá para um transplante. Isso é mentira. Isso é uma farsa que está sendo apresentada para quem não sabe o assunto, para quem não pensa no assunto. Eu peço a Vossa Excelência, o Presidente, que peça respeito. Respeito que eu tenho quando ouço estupidez e suprim das ditas daqui. Eu peço a Vossa Excelência respeito. Vossa Excelência tem a palavra. O que a Presidência fez foi pedir silêncio do plenário para ver Vossa Excelência com a atenção que Vossa Excelência merece. Não, eu estou apenas esclarecendo para que fique bem esclarecido. Vossa Excelência tem ainda um minuto e use-o da melhor forma possível. Da maneira como uso sempre, Vossa Excelência. Eu queria lembrar aos senhores e aos brasileiros que estão sendo enganados, mais uma vez, que existem cerca de 30 mil embriões estocados. Agora há pouco, um colega falou sobre a ONU que já retificou a posição tomada condenando o uso de células-troco. Por que não se fazem pesquisas como o mundo civilizado faz com animais? Por que eu fazer experiência inântica? Por que? A troco de quê? Será que não está por trás? Como sempre eu digo, o interesse das multinacionais da morte. Sim! Multinacionais da morte que estão preocupadas com custo elevatíssimo de manutenção de embriões congelados. Que cinismo ridículo! Pobres pessoas que estão aí com deficiências de todos os gêneros acreditando que disso há de virar a salvação. Isso é falta de respeito com os senhores. Os senhores estão sendo enganados. Eu quero deixar bem clara a posição. Vida, senhores, é um bem supremo, independentemente da convicção religiosa de qualquer um. Para a esperança, se é que ela existe, de se resistir, de se cuidar de um processo que aí está atacando, agredindo brasileiros, por essa esperança que no momento é uma hipótese remotíssima, vamos matar... A mesa prorroga o tempo de vossa excelência. Vamos matar embriões? Vamos matar seres vivos? com a desculpa de que é pela vida. Discursos emocionados falando em vida. É preciso matar para ter vida. Eu digo aos senhores, aquilo que vai ser aprovado daqui a pouco, saibam, senhores, saibam os brasileiros, é assassinato. Assassinato de indivíduos já gerados. E contra esse assassinato, nem que seja o meu voto só, o pro na vota contra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o nobre deputado Enéas, líder do Prona. Senhor presidente, a manifestação é no sentido de dizer que o nosso partido do Prona apoia ao seu aval a construção de uma comissão para que se examine em profundidade a questão que foi aqui aduzida. Mas, aproveitando o ensejo, eu quero trazer um testemunho para os colegas e para os brasileiros que ouvem. eu estive pessoalmente, eu mesmo, e do meu lado esteve o nosso colega parlamentar da região, colega deputado federal Francisco Rodrigues, estivemos em reserva indígena, não nessa de Dourados, que não é muito diferente das outras. Estivemos lá no norte do país, em Roraima, e vimos com os nossos próprios olhos a farsa, farsa, que se constitui o tratamento dado pela FUNAI aos índios. Vimos índios em miséria absoluta, pedindo para nós uma caneta e perguntamos para a representante da FUNAI, nós perguntamos, além de mim, do deputado e do colega, estava o deputado Bolsonaro e outros. Perguntamos para a representante da FUNAI, de onde vem o alimento da senhora? Ela disse, vem da FUNAI. Por que a senhora não come o alimento dos índios? Porque é cruel, senhor deputado. O alimento dos índios são sapos, rãs, lá, estou falando em Anomani, não estou dizendo que Dourado seja assim, rãs, ervas e etc. Fomos proibidos de entrar em uma maloca, proibidos. E, pouco tempo depois, aqui na nossa casa, veja, eu já dei meu voto favorável, o nosso do partido. Mas, na nossa casa, todos nós testificamos o horror que representou a matança lá em Rodônia. E, naquela ocasião, também, sua excelência, o governador, foi proibido de entrar na região. O que é preciso, senhor presidente? E aqui é a mensagem clara para a vossa excelência que está assumindo o cargo. Você que está mostrando o seu valor. Tudo bem, façamos a comissão e que ela estude. Mas o que é preciso é que nós acordemos para algo que está entrando pelos olhos, que é a farsa já institucionalizada chamada por... presidente, para encaminhamento é um minuto. O debate é depois. Esse encaminhamento do requerimento é um minuto. Desse jeito, nós não vamos... Se a vossa excelência assina o requerimento, o regimento... Se a minha palavra incomoda tanto, eu me calmo, eu aguardei a vossa excelência falar, fui tolerante com vossa excelência, sei que tolerante também com o deputado... por menos de um minuto, senhor presidente, é que temos regimento e temos uma pauta para deliberar. Vossa excelência, deputado. Já que vossa excelência permitiu, o que eu desejo deixar bem claro é que existem instituições internacionais altamente interessadas naquilo que se chama terra de índio. É outra farsa. A região dada para os índios dá para eles andarem durante 600 anos. Eles nem conhecem a região. Tudo isso está altamente programado por um poder alienígena monstruoso que tem interesse isso sim nas jazidas riquíssimas que estão no subsolo brasileiro. É necessário sim, senhor presidente, que se reavalie essa questão de modo que nós nos preocupemos com o índio, isso sim, com o bem-estar dele, com a vida dele, com a sobrevivência e não com as potências estrangeiras que estão mandando dentro do país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, peraí. Calma. Senhor presidente. Prona, deputado Enércio. Tem direito ao minuto, senhor presidente. Tem. Vossa excelência faz prodígios com o minuto. Tem vossa excelência a palavra por um minuto. A argumentação aduzida pelo ilustre colega, deputado Arnaldo Fred Sá, é de uma clareza meridiana. Merece o título de uma argumentação que emerge de alguém cujo líquor não tem meningite. Claríssimo. De modo que nada há mais a acrescentar. Primeiro, eu quero dizer que na votação passada eu votei com o meu partido, eu estava fora. E segundo, dentro do meu minuto, dizer para a vossa excelência que o Prona diz sim. Algo pelo menos a favor de alguém de uma classe. Já que a reforma da Previdência foi uma apunhelada pelas costas. Sim, a emenda. A presidência cumprimenta a vossa excelência pelo uso do minuto. Verificação, senhor presidente. Verificação. Concedido a verificação. Senhor presidente, antes da verificação eu quero a palavra como líder do partido. Senhor presidente, posso, tenho direito a qualquer momento. Já ouve a palavra como líder. Tenho direito a cinco minutos de semana, presidente. Tiveram a votação. Antes da votação. Agora. A qualquer momento pelo regimento. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, o partido dos trabalhadores pede a inversão da votação pela obstrução. Nós estamos em boa obstrução, senhor presidente. Sr. Presidente, a orientação. Entramos em obstrução, senhor presidente. Boa base! O PL pede para inverter o painel para a obstrução. Está com medo! 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 Com a palavra, deputado Enéas. Presidente, o PL, PSL pede para mudar o painel para a obstrução. Está com medo! Está com medo! Com a palavra, deputado Enéas. Sr. Presidente, peça a volta. Muito obrigado. Eu vou falar... PTB, obstrução, senhor presidente. Não. Vou falar assim. Presidente, PTB, obstrução. Com a palavra, deputado Enéas. Sr. Presidente, Sr. Presidente, com a palavra, deputado Enéas. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que se verifica, e é extremamente lamentável ter que testificar o fato, mas o que se verifica em todos os grandes momentos de votação nesta Casa, é que um governo, poder constituído de fato e de direito, representado aqui pelos seus áulicos, o governo faz questão de agir a sorrelfa, de agir de maneira disfarçada, não deixando que a população, a esta hora da noite, perceba o que se esconde por trás de uma manobra tão subrepetícia como essa que está sendo feita hoje aqui. a questão básica, a questão básica, a questão básica, que é atinente à medida provisória dos 3.2, um verdadeiro monstrengo jurídico, essa questão já foi resolvida de há muito. Suas Excelências dos governantes sabem, já sabiam, por tanta movimentação, por tanta discussão feita, que era absolutamente infactível aprová-la. A autoridade conspícua no cenário nacional, o doutor Osíris, que já foi secretário da Receita, chamou de o cunho argentário exagerado, na verdade, não está mais em discussão à medida. O governo tréfego, trêmulo, percebendo que os seus alicerces estão ruindo, já corroídos pela sua absoluta inépcia da atuação governamental. O governo recua, porém, de maneira disfarçada, de maneira torpe. O governo deixa inserido no contexto um procedimento que, sem dúvida, vai melhorar substancialmente a condição de quem paga imposto de renda, uma vez que, nessas faixas de imposto de renda, não vem sendo calculada a inflação. Os 10% que aí estão colocados não são muita coisa, mas já ajudam, já melhoram a condição de quem paga imposto. e aí o governo se antecipa e, de maneira sórdida, apresenta todo o plenário como se fosse uma decisão bonita, dizendo assim, vamos anular a medida como um todo, vamos rejeitá-la. E o governo se apresenta bonzinho, mas isso é absolutamente falso. Isso é mais uma das mentiras deslavadas. Isso é mais algo ignominioso que faz com que as mentes lúcidas tenham um verdadeiro horror ao que se passa no nível governamental. Alguns colegas, como o líder Aleluia e outros, já mostraram a desfaçatez que consiste em dizer que não haverá prejuízo nenhum. Claro que haverá prejuízo. o que nós propusemos, quer dizer, PFL e PSDB propuseram e o PRONA também e outros partidos já assim se 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 apresentaram também no mesmo sentido, foi de ser fatiado o projeto. Foi de que se pudesse nesse momento inicial aprovar o requerimento, separarmos, apesar de ser tudo ruim, separarmos o que é menos ruim daquilo que é péssimo, que não aumentemos mais a carga tributária. Foi esse o pedido. Quem votar sim, e nós estamos nesse bojo, está dizendo separemos o que é inadmissível daquilo que ainda é admissível. Permitamos que se corrija, embora em pequena monta, a tabela do imposto de renda. É essa a proposição. Eu quero dizer para a população que assiste ao pronunciamento que é sobremaneira cínico e direi isso em cadeia nacional. Nos meus dois minutos aqui tenho direito. É cínico, é sórdido. Esse comportamento imundo, repugnante, comportamento que faz com que a população seja enganada, porque muitos nem noção exata têm do que está se passando numa discussão técnica como essa. É preciso que a população saiba, mais uma vez eu aqui digo, os senhores estão sendo enganados, enganados, e o que o governo quer, isso sim, é recuar porque já sabe. Deputado Anés, tem um minuto para a vossa excelência encerrar as considerações. Muito obrigado. O que o governo quer é, anulando de vez em tóton a medida provisória ou um estrengo jurídico que pensavam iria passar, ele quer no seu bujo tirar a chance, a oportunidade pequena de uma correção de tabela com a promessa falaz de que daqui a 15 dias virá um novo projeto. Mas a população que há dois anos assiste a essa decadência extriúnica do Poder Executivo deve perceber que estará sendo enganada. Eu peço aos parlamentares, eu ainda não acabei, senhor, eu peço aos senhores parlamentares que estão atendendo, que estão prestando atenção às palavras, que votem sim, votar sim, é votar a favor do fatiamento, é uma oportunidade de questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, de questão de ordem. Senhor presidente. E assim, vamos passar ao item 11, que é o projeto de lei 3.960.04 dos senhores deputados Enéas, doutor Enéas, e Elimar Máximo Damasceno, que dispõem sobre a substituição em todo território nacional de combustíveis derivados de petróleo por outros produzidos a partir da biomassa e das outras providências. Relator, o deputado Fernando de Fabinho, e o parecer dele é pela aprovação com a palavra o autor do projeto, o deputado doutor Enéas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, relator, deputado Fabinho. Eu vou dividir a exposição em três itens e serei o mais sucinto possível, senhor presidente. Eu quero primeiro fazer algumas notas introdutórias sobre a razão de ser sobre a razão de ser que nos leva a propor isso, a questão energética de que padece hoje o cenário mundial e no qual o nosso país está inserido. Eu trouxe uma publicação da revista Petróleo e Política do dia 7 de março de 2005, publicação na qual um especialista em petróleo renomado do mundo, Mr. Engdahl, faz os seguintes comentários que apenas testificam a tese que não é nossa da crise energética mundial. Existem provas convincentes de que petróleo e geopolítica estão juntos. Haja vista a invasão recente, há pouco tempo, do Iraque e a absoluta falta de consistência nos argumentos expendidos por sua excelência o presidente americano quando justificou a invasão. O governo americano tenta colocar uma nuvem de fumaça entre a população mundial e a realidade de hoje. A realidade, e nós pudemos examiná-la sem nos determos muito, é que o petróleo está no fim, nós estamos no fim de uma era. Na última década do século XX de 1990 a 2000 foram descobertos 42 bilhões de barris de petróleo e gastaram-se 250 bilhões. Não, consumiram-se 250 bilhões de barris. Descobriram-se 42 bilhões e consumiram-se ou seja, para cada barril descoberto gasta-se muito mais. A crise já não é uma crise para o horizonte distante, ela está aí. E haverá uma queda dramática da oferta a partir de 2010, isso é previsão, ou até antes. Para encerrar a nota introdutória, eu trouxe também um dado da Conferência Mundial de Energia, realizada na Alemanha nos últimos dias, e um texto específico do qual eu leio duas linhas, das autoridades mundiais. Não se pode, estou traduzindo do inglês, não se pode mais perder tempo. qualquer pós-posição, qualquer momento em que seja protraída a solução, será irresponsável e desculpas ulteriores serão inaceitáveis. Essa é a questão, a razão de ser do projeto. O petróleo está no fim e nós temos agora, no segundo item da minha apresentação, uma condição ímpar, inusitada e ímpar, que nos dá toda a condição de darmos o grito de independência para o mundo. E a essa condição, eu me refiro falando agora do que é o nosso país. Nós temos uma extensão territorial na qual o sol está o dia inteiro. É um continente no qual um dia de sol equivale, e há fontes conspícuas documentando a informação, equivale a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Mas eu não estou falando aqui de célula para receber o sol e iluminar. Não é isso. Eu estou falando de um milagre que a natureza fez com a folha de árvore, na qual, por um mecanismo fotossintético conhecido, de quem estuda o assunto, a partir de CO2 que está na atmosfera de água e luz, água, CO2 e luz, nós fabricamos glicídios e lipídios. O Brasil tem condições de ser exportador de energia para o planeta. O Brasil tem condições de substituir todos os derivados do petróleo. E, na verdade, isso já começa a ser feito de maneira marginal. O projeto é estado biodiesel com uma ou outra usina já começa a mostrar que isso é factível. E, se o Brasil detém essa condição, se cana-de-açúcar já nos dá álcool, que já entra em bom percentual na composição do próprio combustível, dito gasolina, se já houve um instituto do álcool que conseguiu substituir a maior parte de todos os veículos e esse projeto foi torpedeado pelo Banco Mundial, se é inegável mesmo lá fora a hegemonia do Brasil no que concerne a utilização de energia devido à biomassa. Se nós assistimos alguns dias atrás a uma conferência da Finlândia na Comissão de Agricultura, em que o líder finlandês diz que eles estão tirando energia do lixo, se nós não precisamos de nada disso, se nós temos condição de plantar mandioca de norte e sul do país até como subproduto material de natureza proteica, se nós temos uma economia que nos permite plantar girassol em três meses termos novamente outra safra, se todos aqueles que andam pelo Brasil sabem da riqueza gigantesca que o Brasil tem, por que não darmos um passo à frente e nos adiantarmos e estarmos em condição de estar não sofrendo da crise que está por advir, que já está mostrando, mas estarmos na frente. Por tudo isso e ainda nesse sentido nós estudamos os custos para que nenhuma crítica serba fosse feita contra os custos ou a inviabilidade, a inexequibilidade de um projeto dessa monta. Calculando os gastos que nós temos hoje, consumo de cerca de 750 mil barris dia de óleo e cerca de 400 mil barris dia de gasolina aos quais são acrescentados os 74 mil aos quais está acrescentado o álcool hidratado, nós podemos dizer que o custo total do nosso projeto estamos dispostos até a desenvolver na discussão, o custo total chega a ser total, chega a ser ridiculamente 1% do investimento global de toda a indústria do país. No exercício de 2004 foram 280 bilhões. O nosso custo total em números médios, trabalhando em reais, chega a ser um pouco inferior a 2,8 bilhões. Considerando-se que as grandes indústrias brasileiras já estão se preparando para os próximos anos, onde a crise está se apropinguando, se já estão preparados para substituir já um percentual maior da gasolina por álcool, já estimado em todos os 8%, nós não vemos por que ser protraído essa solução. Não há nada que nos impeça disso. Está a experiência toda mundial esperando que o Brasil se pronuncie. É hora de nós darmos esse grito de independência. É hora de nós substituirmos todos os combustíveis. Deixamos no nosso projeto uma reserva para a indústria aeronáutica, uma vez que razões há, e também pode ser discutida depois, pelas quais se deve manter por algum tempo, até pelo menos que acabe, se bem que já há um avião hoje lançado álcool, que acabe de vez o petróleo. Nós entendemos que é hora de o Brasil se levantar, é hora de nós mostrarmos para as potências internacionais que nós estamos querendo caminhar com o progresso e podemos gerar milhões de empregos, porque teremos em cada ponto do país, Côncavo, Baiano, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, em qualquer lugar, nós teremos condições de fazer óleos vegetais. É apenas esmagar o óleo, esmagar o óleo e com motores modernos, sem até a necessidade deste, glicerinizá-lo. É usar imediatamente o óleo, como muita gente já faz. É termos apenas coragem. É um projeto não local, não voltado para nenhum estado em particular, é voltado para todo o país, do Acre ao Rio Grande do Sul, e que dará, sem dúvida, a redenção do povo brasileiro. Uma vez que nós estaremos nos antecipando a uma crise cujos sinais já estão no horizonte. Esse é o projeto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. A presidência agradece ao doutor Enésio. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar o deputado Enésio, o deputado Elimar, que nos brindam com esse projeto de lei que possamos estar discutindo nesta manhã e tenho certeza que será um dos projetos que vão fazer com que essa casa possa estar discutindo ele num âmbito muito maior, fazer uma discussão maior. Porque é um projeto de vanguarda, é um projeto de futuro, é um projeto onde se coloca que pelos conhecimentos que os autores têm, nós podemos produzir a partir da biomassa a nossa energia combustível. Para discutir com a palavra o deputado Nelson Marquezelli. Senhor presidente, se alguém entrasse no momento que o deputado Enés estava lendo o projeto dele, ele ia falar que esse deputado é louco, ele não é tanto, é menos. O projeto dele é um projeto de futuro, certo? Não tenha dúvida nenhuma. O petróleo está diminuindo, está acabando no planeta Terra e o Brasil saiu na frente já com a energia renovável. Nós estamos aí com sucesso pleno, como foi bem lembrado aqui do Proalco, nós estamos com sucesso pleno nessa atividade já, o mundo namorando. E vem agora aí o aproveitamento de outras matérias, ligado à agricultura principalmente, e eu quero louvar esse projeto aqui do deputado Enéas. Eu acho que ele é vanguarda, como foi colocado, é um projeto de futuro, mas é um projeto que nós temos que pensar já, começar a encaminhar. Nós temos aí o hidrogênio vindo no futuro também, nós temos o gás sendo aproveitado, eu acho que nós temos um caminho muito grande em substituir o petróleo e está aqui no Brasil, é o Brasil que vai liderar, sem dúvida nenhuma, a energia do futuro. por isso eu quero parabenizar o deputado Enéas, o deputado Elimar Máximo de Amaceno, pela oportunidade do projeto, pela vanguarda do projeto, evidentemente que ele vai ser aperfeiçoado no andar da carruagem, como mesmo ele colocou, mas eu acho que a ideia é fabulosa e Einstein no passado, os grandes cientistas no passado, foi colocado como louco também, mas eu acho que o projeto dele é de muita importância para nós, Enéas, eu acho que você deve bater firme nesse projeto para marcar a nossa passagem por aqui e o surgimento na área agrícola, agronegócio principalmente, como a marca energética do mundo e eu quero parabenizar. Voto favorável. Pode discutir com a palavra o deputado Joaquim Francisco. Senhor presidente, eu percebo claramente com a pequena experiência que tenho que o deputado Enéas protagoniza um dos grandes momentos dessa comissão e desse parlamento, porque as nações que se desenvolveram no mundo se desenvolveram porque foram protagonistas e tomaram decisões antecipadas, tiveram a capacidade de antevisão de como seria o processo de desenvolvimento. Então, o projeto tem um estudo bastante aprofundado do deputado Enéas do deputado Alimar, os benefícios que o projeto vai trazer na área do meio ambiente, na área de saúde, na área do emprego. E, Vossa Excelência, veja que hoje foi publicado na Folha de São Paulo um relatório estudado por 2.200 cientistas mostrando os danos que foram provocados ao longo dos últimos anos nos ecossistemas do mundo inteiro. Medidas urgentes precisam ser tomadas. E, além disso, o projeto não é utópico, nem é um sonho, porque a experiência com a mandioca, com o girassol, com o álcool, já é realizado no Brasil e em vários países do mundo. Portanto, os meus parabéns ao deputado Enéas e ao deputado Alimar pela iniciativa e eu me sinto realmente confortável em participar dessa comissão nesse momento tão importante para a história do país. Senhor presidente, eu gostaria de somar a minha voz à de vários colegas que não apenas, vamos dizer assim, entendem o mérito da proposta do deputado Enéas, mas talvez até pelo estilo do nosso doutor Enéas, que foi inclusive professor da minha sobrinha, aliás, um grande professor na área de cardiologia, mas o espírito dele, político, é um espírito audaz, audacioso, é um espírito impossível. E quem sabe, doutor Enéas, com a sua capacidade de entender o relacionamento humano, talvez não tenha até colocado esse projeto de uma forma impactante para que as pessoas absorvessem o seu lado positivo e eventualmente num processo negocial pudesse estabelecer limites mais adequados à nossa realidade. portanto, eu quero apoiar a proposta do doutor Enéas, acho extremamente importante que essa casa faça reflexão. Estou vendo que existe aí um pequeno detalhe que é a questão do prazo, que eu acho que aí caberia um entendimento entre os componentes desta comissão para que a gente possa aproveitar essa belíssima ideia do doutor Enéas. Então, esperamos que a gente possa chegar a esse consenso porque a ideia é extremamente importante para o país. muito obrigado. Doutor Enéas. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições feitas durante a discussão. Mas, eu quero me cingir ainda alguns comentários que, do meu ponto de vista, são fundamentais, tem importância primarcial. Não faz sentido se comparar investimento em prospecção de águas profundas numa Petrobras de meio seco com investimentos para a biomassa. Chega a ser risível a comparação. Não há como comparar. Quando se pede, alguns colegas pedem algumas décadas, eu digo que nós naufragaremos junto com o mundo. Algumas décadas é demais. Quando alguém falou que nós temos que ter mais cuidado, eu queria lembrar que o projeto vai caminhar na casa. Haverá discussão em N comissões, depois no plenário, se, pelo que eu contei aqui, já a maioria dos colegas que manifestaram está de acordo com a razão de ser fundamental que é a independência na frente do problema, eu não vejo nenhuma razão para que ele não seja aprovado e que as correções sejam feitas ao longo do percurso. Inclusive, ajustamentos que se verificará como necessários, sem dúvida. Mas, ainda um ponto, é que quando alguém falou dos custos, que eu já calculei e mostrei que chegam a 1%, e o colega que citou meu nome ali, o deputado Ezequiel me conhece, muitos já me conhecem, eu sou cuidadosíssimo com números. Eu fiz, além de medicina, fiz matemática e física. Eu sei do que estou falando. Os custos tão decantados são irrisórios. eles não chegam a 1% do investimento de toda atividade industrial no país, dados de 2004, por ano. Qual que é a área plantada que precisaria para substituir? Eu tenho dados sobre a área plantada. Nós usamos hoje, iluso deputado, 13%. E dados recentes da Embrapa informam, é agora do doutor Rogério César de Cerqueira Leite, físico professor da Unicamp. Há uma disponibilidade de terras aráveis de 90 bilhões de hectares. a serem aproveitados sem pactos ambientais. A área ocupada pela produção de álcool, metade da da cana, é menor que 3% da disponível. Portanto, seria possível, ocupando 30% dessa área, aumentar a produção nacional de álcool por um fator de 10%. Nós não podemos, ilustres, parlamentares, é nos manter à margem do processo. Não tenho nada contra o projeto que está tramitando biodiesel, não, mas a produção daquela usina é ínfima. Levaríamos quase um século para nos tornarmos independentes. De maneira que eu insisto na aprovação do projeto e comprometo-me, junto com o relator, que ele vai trabalhar, a que nós façamos modificações não drásticas, levando de 5 para 10 anos, porque aí é aniquilar o processo. Mas ajustamentos ao longo da trajetória. E agradeço os comentários que foram feitos por aqueles que inicialmente já se manifestaram e também os comentários de sentido contrário que de qualquer maneira engrandecem a discussão. Insisto, não faz sentido se comparar Petrobras com, entre aspas, uma biomassa. Não faz sentido. Isso revela desconhecimento do assunto. Os custos para a biomassa são ridiculamente pequenos. Haja vista que... E a Comissão de Agricultura também não é verdade. Dizer que os colegas da agricultura se manifestaram com isso não é verdade. Depende de quem foi consultado. porque eu sou da Comissão de Agricultura e o ilustre doutor Caiado, presidente daquela comissão, já me convidou para, em particular, apesar de o projeto não estar lá, junto com o doutor Mendes Tame, trabalharmos na agricultura energética. Isso que eu queria dizer, senhor presidente. Só a palavra, senhor presidente. Se não apresentarmos... Desculpe. Se não apresentarmos o projeto, não há demanda. Nós temos que acenar para o produtor. Acenar para ele. Por isso que eu peço, e nós temos maioria aqui, seja... Senhor relator, senhor relator, apresente o projeto, por favor, para a votação e o presidente, porque nós... Se prossegue depois... Antes de conceder a palavra, o relator, a presidência da palavra é o deputado Ronaldo Dimas. Vou insistir novamente, senhor presidente, no que o deputado Marquesi, ele acabou de falar. Todo mundo está favorável. mas impor que em cinco anos a matriz seja totalmente substituída é inaceitável. Nós não temos condições de aprovar isso aqui na comissão. Não é possível, porque é uma imposição, é uma imposição ao mercado. Nós vamos submeter, então, este parecer à votação. Os senhores deputados que aprovam... Senhor presidente, um minuto, por favor. Com a permissão de vossa excelência. Antes, a presidência concede a palavra do deputado Doutor René. Com a excelência. Eu queria dizer uma coisa que tem estado desde o início do meu espírito aqui. Quando nós trabalhamos, professor, professor de macroeconomia que me acompanha, professor Bautista Vidal, que é o criador do programa do álcool, e em outras pessoas consultadas, quando nós trabalhamos por cinco anos, nós estudamos toda a questão. Dizer, dizer que é inviável em cinco, é jogar, é achar, é o verbo achar, eu acho que é inviável. Por que é inviável? Em que dez são melhores que cinco? Eu gostaria, se o senhor relator, se o senhor relator, está com a palavra do deputado Enéas. É, se o senhor relator puder ouvir, eu gostaria que na íntegra o projeto fosse apresentado, que perdêssemos, se for o caso, sem nenhuma modificação. Se o senhor relator puder acolher, que seja apresentado e votado. E eu espero o resultado da comissão. E vossa excelência dará para um outro fazer o relator. Mas teremos o voto individual de cada um, o que cada um vê. Repito, eu não vejo por quê protrair de cinco para dez, mas em que melhora? Qual é a dificuldade de construir pequenas usinas quando todos os custos foram avaliados? Ninguém pergunta sobre os custos. Um minuto, por favor, eu estou falando. Respeito os colegas. Vistas já foram pedidas, já se pediram, já estudaram, apresentaram substitutos. Que, sua excelência, o relator, por favor, mantenha a votação na íntegra. E vamos ver se ganhamos ou perdemos. Nas comissões, ninguém ganha por unanimidade. Ninguém ganha, senhor relator. Nas comissões, a maioria e minoria, como no plenário, que se pune em votação. Com todo respeito, senhor presidente, eu peço ao relator, na íntegra, e ganhamos ou perdemos. Bom, senhor presidente, primeiro eu quero agradecer a sua paciência, agradecer os colegas. Eu acho que isso é um marco importante para o desenvolvimento do nosso país e para a matriz energética também do nosso país. Parabenizar ao deputado Inéias, pela condição de ter apresentado e nos brindado com esse belíssimo projeto. Agradecer também a compreensão dos nossos colegas por ter nos acompanhado no nosso voto. E eu tenho certeza absoluta que isso é um projeto que vai modificar a história do nosso país. Com isso, eu quero agradecer e parabenizar a todos. Senhor presidente, a posição já foi tomada. Esse bem é obstrução, senhor presidente, corrija. Senhor presidente, já que vossa excelência pede que seja reafirmada a posição, eu venho reafirmá-la de maneira contundente, clara e irrecorrível. É contra a retirada. Vamos votar a medida provisória. Como vota o PRONA? Senhor presidente, o PRONA é radicalmente contrário à retirada de pauta. toda a casa já sabe que vossa excelência tinha determinado e todos os presentes que estão pensando em todo o tempo que já foi despendido, todos estão de acordo em que haja votação hoje. O PRONA é contrário, o voto é não. excelentíssimo senhor presidente da casa, figura ínclita do nosso colega deputado federal, deputado Nonô, senhores comandantes das nossas excelsas Forças Armadas, senhores oficiais, praças aqui presentes, povo brasileiro que assiste aos nossos pronunciamentos. No final de uma solenidade como esta, que se iniciou com a obra de retórica do nosso presidente e que prosseguiu escudada na força e veemência de tantos colegas que os precederam, eu subi aqui não mais para não já as Forças Armadas, isso é repetir o óbvio, eu subi à tribuna apenas para contar uma pequena história, um documento histórico, documento do qual eu sou a testemunha viva para os que não sabem, apesar de ser ridículo, eu me dirigi à população brasileira dizendo isso, mas para os que não sabem, eu sou de origem extremamente humilde, meu pai era um barbeiro e quando faleceu eu fiquei órfão e comecei a trabalhar aos nove anos de idade e sonhava já desde aquela época entusiasta que era do conhecimento humano, sonhava em ser médico, na verdade, meu presidente eu queria ser um cientista, mas era demais, eu ser médico, tá bom, eu queria estudar medicina, mas como estudar medicina trabalhando de oito da manhã às oito da noite, trabalhando em feira empurrando o carrinho de mão, trabalhando em açougue, aprendendo a falar e escrever corretamente, porque naquela época escola pública tinha valor, não era aquilo em que foi transformado por um conjunto de governos que na verdade se constituíram como inimigos da pátria, mas eu queria ser médico, como fazer? Bom, trabalhando e fazendo naquela época era o curso científico, eu fui fazer o CPOR, porque o CPOR a gente podia fazer nas férias, e fiz o CPOR e depois ia ir, o que é que eu vou fazer depois? e alguém me disse que havia um curso no Rio de Janeiro, eu estava na época egresso do Acre, estava em Belém do Pará, e alguém me disse que havia um curso no Rio de Janeiro da Escola de Saúde do Exército, onde a gente saía praça, eu tinha feito o CPOR, saía, terceiro sargento, e poderia, com alguns ajustes permitidos pelo Exército, naquela ocasião, fazer o curso médico. E eu, menino pobre, humilde, de um bairro miserável, de Belém do Pará, que tinha apenas aprendido a falar e escrever corretamente, eu escrevi uma carta, não uma máquina, não tinha máquina de escrever, escrevi de próprio punho, escrevi a carta para o comandante da Escola de Saúde, não sei se ainda está entre nós, isso já faz meio século, quase meio século, e na época o coronel Edestino Gomes de Oliveira respondeu-me, respondeu-me, escreveu para um menino pobre, humilde, do interior do país, lá de Belém, escreveu dizendo que sim, que era uma honra para o Exército poder ajudar um menino pobre, que bastaria que eu fizesse um concurso e em tendo sido aprovado, mandar-me ir uma passagem, vejam, senhores brasileiros, e assim foi, eu, candidatado, candidatando, me ocupassei, graças a Deus, o único de lá, vim para o Rio de Janeiro, vim, quer dizer, eu estou em Brasília, fui para o Rio de Janeiro, fiz a escola, e aí era outro problema, que eu queria ficar no Rio, não queria mais voltar, gostei tanto do Rio de Janeiro, queria fazer, só um minuto, senhor presidente, eu termino a história, que a minha homenagem, darei já, a vossa excelência, darei já, grande figura do deputado de inocência, só terminar um pouquinho da história, e aí, nesse instante, fiz o concurso, passei, consegui, haveria uma vaga só, consegui, senhor, primeiro lugar, no exército, uma honra, e aí, mais uma vez, passei a vestibular, e eu quero dizer para os senhores, antes de passar a palavra para o deputado de inocência, figura que nos honra, que honra a nossa casa, verifiquem exatamente o que quer dizer democracia, democracia é isso, democracia é tratamento igual, democracia é uma instituição, poderosa, respeitada, dar o direito ao menino pobre, de poder ser gente, isso é democracia, e para dar a palavra, para o doutor Inocenso, do meu ponto de vista, a instituição mais democrática, que nós temos, é o exército brasileiro, a palavra, meu caro Enéas, nobre líder do PRONA, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas, aqui desculpas, ao presidente, José Tomás Nonô, que foi o autor, do requerimento, permitiu, essa, das mais justas homenagens, que essa casa já fez, que é o nosso glorioso, exército brasileiro, desculpas, porque nessa casa, você tem que estar em dez lugares, ao mesmo tempo, já hoje, despachei lá, com o diretor-geral da casa, os problemas administrativos, como primeiro secretário, já fui presidir, o conselho de altos estudos, e avaliação tecnológica, estamos estudando, o software livre no Brasil, e tantos outros compromissos, mas não poderia faltar, senhor presidente, seria uma, eu acho que, todos nós brasileiros, temos o dever, e a obrigação, de reverenciar, ao exército brasileiro, cumpre, rigorosamente, os dispositivos, constitucionais, que lhe são, assegurados, são as mais, são os mais, profissionais, de todos os exércitos, do mundo, e os mais, qualificados, é uma honra, para um brasileiro, ter, o privilégio, de servir, ao nosso, glorioso exército, e também, as forças armadas, extensiva, a nossa marinha, que tem um trabalho, de profundidade, sobre, o uso, da energia nuclear, para fins pacíficos, para que o Brasil, possa desenvolver, o ciclo do ato, da nossa, aeronáutica, que tantos, relevantes serviços, presta esse país, continente, então, forças, aeronáuticas, do primeiro, nosso brigadeiro, Eduardo Gomes, que criou, o correio aéreo nacional, quando o Brasil, não tinha, nenhuma comunicação, mas, voltando ao exército, eu queria dizer, que, o Brasil, deve muito, ao exército brasileiro, eu tenho um sentimento, eu sou de Pernambuco, o exército, começou lá, meu cara Enésio, você excelente, que gosta tanto, dessas coisas, de nacionalidade, o exército, a nacionalidade brasileira, começou, nos Montes Guararapes, e o exército, ali, nasceu, nos Montes Guararapes, em 1654, a partir daí, nós, começamos a desenvolver, um sentimento de brasilidade, de amor à terra, e amor à pátria, por isso, eu quero me congratular, com o exército brasileiro, na figura desse grande militar, desse grande comandante, que é o general, Clube Carmo, quero dizer, a vossa excelência, a vossa excelência merece, o nosso respeito, e como também, o exército, você dirige, pelo sentimento, de brasilidade, de amor a essa terra, e pelo sentimento, profissional, defesa, defesa que faz desse país, e quando, com a citada, até, em determinadas circunstâncias, na segurança pública, por isso, eu gostaria de dizer, que esse país, precisa fazer justiça, as forças armadas, justiça, uma vocação, se mantém, mas não há vocação, que mantenha, com estômagos vazios, as forças armadas brasileiras, são tão profissionais, tão profissionais, seguem rigorosamente, o estatuto, o seu regimento, que são incapazes, coitado, de reivindicar, aumento de salário, quando estão, totalmente, defasados, é preciso, que as esposas, outros militares, num sentimento, que eu quero louvar, vá para essa pública, pedir, então, eu queria pedir, esse país, queria pedir, os poderes da república, que fizessem justiça, as forças armadas brasileiras, forças armadas, que vem com o salário, defasado, há muito tempo, não é possível, que um oficial, superior, da mais alta, envergador, pessoa da mais alta, qualificação, reserva um mísero salário, inferior a qualquer, quinto, quarto, quinto escalão, dessa república, por isso, a justiça, começa com o nosso país, o reconhecimento, faz, também, através de uma concessão, de um aumento, digno, que permita, com que as forças armadas, brasileiras, possam dizer, que o seu trabalho, está sendo reconhecido, também, e que o Brasil, cada vez mais, pode contar com elas, no trabalho, de fortalecimento, da, democracia, não existe, maior conquista, do que a democracia, e nenhum, e nenhuma força armada, do mundo, nenhuma das forças armadas, do mundo, deu uma contribuição, mais decisiva, do que as forças armadas, brasileiras, e nesse instante, eu quero louvar, o exército brasileiro, muito obrigado. concluirei, senhor presidente, louvável, o pronunciamento, de sua excelência, o nosso colega, deputado, no censo, eivado de retórica, como só ia ocorrer, em todas as vezes, em que se pronuncia, para concluir, uma vez que já dei, como testemunha viva, do que é, do que representa, o exército nacional, é apenas uma lembrança, a última, senhores, Rui Barbosa, lá atrás, já dizia, que a pátria, é o ar que respiramos, é o solo, onde pisamos, é a língua, que todos falamos, pátria, é algo, que existe, dentro de nós, é algo, que jamais, pode ser retirado, de nós, quando o doutor Inocenso, diz, com o senhor nacionalismo, não há nada, de que eu me envergonhe, eu sou nacionalista, extremado, aprendi, no exército, a mandar, e obedecer, e morrerei assim, lutarei, até o último minuto, pela independência, desse nosso país, e aqueles, que aceitam, todos os anunciamentos, nesta casa, terminarei, senhor presidente, sabem, que em nenhum instante, afastei-me, ou pensei-me afastar, um milímetro sequer, das convicções, que tenho, nacionalistas, por excelência, defendendo, o solo, o pátrio, defendendo, a língua nossa, como patrimônio fundamental, de um povo, poupando-nos, de toda e qualquer, influência alienígena, que pretende, isso sim, assenhoriar-se, do que é nosso, das nossas riquezas, esquecendo-se, totalmente, da maior, de todas as riquezas, do país, que é o seu povo. Parabéns, senhor comandante do exército, parabéns, senhores comandantes, parabéns, senhor presidente, parabéns, senhores militares, muito obrigado, povo brasileiro. Onde são erratas, no Ministério do Transporte, são coisas simples, por exemplo, é regularizar, em lugar de urbanismo, senhor presidente, em lugar de serviços urbanos, eu quero o João Leão, nesta casa, é comum, quando a gente tem alguma preocupação, em retificar, algum documento produzido, que se faça, uma distribuição, para prévia leitura. Vossa, senhora, isso está aí, desde a sessão anterior. Todos desconhecem, o texto, então não dá, para concordar com isso. A presença, não vai colocar. Não adianta. Encontra-se, em tramitação, no Congresso Nacional, antes da palavra, ao novo deputado, do Pronto. Veto parcial, número 25, 2003, aposto ao projeto, de lei número 2, 2300, que é disposto, sobre a diretriz, para a elaboração, da lei orçamentária, 2004, das outras providências. Tendo em vista, que a matéria, já perdeu sua oportunidade. Esta presidência, nos termos do artigo, 334, do regimento interno, do Senado Federal, primeiro subsidiário, do regimento comum, declara o mencionado, veto prejudicado, e determina, o arquivamento da matéria, abrindo, entretanto, o prazo de dois dias, úteis, a partir deste momento, para interposição, de recurso, a esta decisão. Concedo a palavra, para falar em nome do prono, ao seu líder, o nobre deputado, líder da Câmara do Deputado, o nobre deputado, Enéas Carneiro. Senhor presidente, meu presidente Inocencio, meus colegas da Câmara, e o povo do Brasil, que até esta hora, ainda assiste aos pronunciamentos. Causou-me espécie, ontem, no final dos pedientes, da nossa casa, quando recebi um comunicado, do líder do PFL, deputado Rodrigo Maia, de que eu não estava na lista, dos que tinham assinado a CPI. Tinha havido uma divergência entre a minha assinatura, a posta no documento, e a assinatura que uso habitualmente. Quando eu digo que a mim causou espécie, eu quero ratificar bem o espanto. Há mais de cinco décadas, desde a adolescência, em todos os documentos meus, eu uso a mesma assinatura. Não entendo, mas, mesmo não tendo compreendido a razão de ser da divergência, redigi instantaneamente o outro documento, e encaminhei-o, através do deputado Rodrigo Maia, a tramitação normal. O documento chega à mesa, com a assinatura, que foi recebida original, às 19h50. Já consultei uma jornalista que estava aqui presente, do lado de um assessor, aí do PFL, e, porque o PRONA, por ter perdido a liderança, uma vez que é de seis deputados, eu tenho dois, eu pedi ao colega, que a assessora aqui, verificasse. E a informação que tive é que o jornal realmente fechou, se é que fechou, antes das 19h50. Mas incomoda-me profundamente, a manchete sob a qual, quer dizer, abaixo da qual, está o PRONA apenas com o deputado, que é o meu colega, pré-claro, com o doutor Elibá. A manchete é, governo libera 200 mil, não são mil, provavelmente milhões, a parlamentares. Que fique clara uma questão. Desde que a esta casa cheguei, fui sempre periptório, após um mês de observação das atitudes governamentais, fui sempre altamente claro na crítica que venho fazendo ao governo federal. não há por que lançar diatribes nesse instante, mesmo porque elas já foram feitas de todos os lados, com todas as palavras, usando todos os recursos que a linguística e a retórica conferem aos pronunciantes, àqueles que pronunciam. Mas um ponto que é vital é o seguinte, é desagradabilíssimo, principalmente, para quem tem o cuidado permanente de se manter absolutamente isento de qualquer acusação, que veja o seu nome retirado, como se não tivesse assinado a CPI. O documento foi encaminhado, quer dizer, para todos aqueles que assistem ao pronunciamento. Eu assinei e por que o fiz? Não porque tenha coisa alguma contra o meu colega daqui desta casa, porque, ao contrário, tenho apreço e estímulo. O deputado Alberto Jefferson, nada disso. Apenas porque ele próprio, da tribuna, quando se defendeu e numa defesa brilhante, disse que assinaria a CPI. Ora, por que irmos contra isso? Uma vez que ela é um instrumento oficial, através de que se faz a verificação, sem dúvida, de ter havido ou não comprometimento de alguém. Então, assinei, ratifiquei e quero que fique bem clara a posição. Não aceito. e que os dirigentes da Folha de São Paulo, por favor, corrijam a informação. Que fique clara aqui a questão. A divergência da assinatura, não sei por que foi assinalada, causa espécie a quem assina do mesmo jeito há mais de meio século. Mas, que seja feita a correção. E que não paire dúvida, do meu ponto de vista do partido, encerrarei, senhor presidente, do PRUNA, partido do qual tem a presidência, a nós, e quero crer, a maioria desta casa, interessa que se instale a CPI. Apenas para que sejam esclarecidas as dúvidas. E para que não paire qualquer desconfiança sobre colegas acerca dos quais deve haver o maior respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar ao nobre líder Enéas que, na lista das 254 assinaturas conferidas, o nome de vossa excelência consta, bem como do outro deputado do PRUNA, que é o nobre deputado Elimar Máximo da Maicena. Então, os dois constam da língua. Obrigado a você. Nada mais amenazado. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Declaro encerrada a sessão. Senhor presidente, senhor presidente, Severino Cavalcante, colegas que integram a mesa, diretora da Câmara, colegas parlamentares, povo brasileiro. Há dois anos é observação de todos nós o festival de sandices que vem cometendo o governo dito dos trabalhadores. causou-nos espécies desde que aqui chegamos o conjunto de aleivosias, de mentiras apresentadas a favor da chamada e tão decantada reforma da Previdência. apunhalaram-se os aposentados, assaltaram-se os contribuintes, deles cobrando taxas absolutamente extorsivas, fazendo com que o Brasil fosse praticamente o campeão, desculpem, senhores cidadãos brasileiros, em tudo aquilo que não devia ser feito por um governo. eu estava no meu gabinete, sentado e naturalmente triste com tudo que vejo ocorrendo, ainda mais daquilo que nos chega é egresso do alto comando da nação, que por definição apenas tem esse nome porque não comanda coisa alguma, é a absoluta definição inconcursa da inépcia absoluta e plena do ato de governar, estava no meu gabinete em convalescença de um exame médico sério, eu havia me submetido a uma cineanjo-coronariografia, mas não resisti em vir dizer, dado o clímax do momento, que eu me sinto extremamente regozijado quando olhei para o painel e vi pela primeira vez colegas de diversos partidos desta casa que compunham até pouco tempo a chamada, chamada e decantada base do governo, governo em frangalhos, diga-se de passagem, quando vi e percebi que agora, até que enfim, levantam-se as vozes, quando se percebe que já começa a chegar aos extertores, um dos momentos mais difíceis que essa nação já atravessou, quando governada de forma praticamente acéfala nos últimos dois anos. O que se pretendia e quero eu crer não ocorrerá agora é mais um dos crimes que se planejaram contra a população brasileira. Dessa vez, o alvo específico é a rede ferroviária. Eu li e bastou-me um trecho para ver de que maneira execrável se pretendia perpetrar mais esse crime. Diz aqui procedimentos administrativos e assunção dos encargos decorrentes do processo de extinção. Extinguir por quê, senhores governantes? Acabar por quê? Nos discursos eivados de retórica que os senhores proferem, não há um pingo de verdade. Cessem de tanta hipocrisia. Reconheçam de público. E isso eu disse à sua excelência o presidente num café para o qual todos fomos convidados. falar de que, de que dificuldades se este ano, agora, 2005, o Brasil assume o compromisso no orçamento, nas palavras do senhor secretário do Tesouro Nacional, de pagar 176 bilhões de juros. 176 bilhões em um ano. São quase 15 bilhões ao mês. Quem é que pode ter a coragem que pretensa veleidade, veleidade estúpida, estólida, imbecil, que falta de critério dizer que tem que extinguir a rede ferroviária? que absurdo é esse? Graças a Deus, pela primeira vez, eu vejo as legendas dizerem quase unínsono o voto não. O meu pronunciamento é para todo o Brasil. O meu pronunciamento não é específico para os senhores, é para todo o Brasil. Quero eu crer que começa a visejar cabe um minuto. Quero dizer não só para os senhores, para todo o Brasil que começa a visejar, que começa a medrar nesta casa uma esperança. A esperança de que se está propinquando, que está se aproximando o momento em que a população brasileira dirá basta a tudo isso. Muito obrigado. É não a medida para os senhores. Senhor presidente, é de estarrecer o cinismo do grupo governante quando põe em termos de defesa sua manifestação a favor da proposta. Eu digo estarrecer porque se olharmos para o que ocorre no país, não há outro vocábulo que traduza melhor o que nós sentimos no meio da população. Senhor presidente, o voto é não. Senhor presidente, o PRONA vota a favor do requerimento. A favor. Vota sim. Como vota o PRONA? O PRONA é contrário a mais essa tentativa, a mais essa farsa, a mais essa fraude. O PRONA vota não, senhor presidente. pelo PRONA. Como vota o PRONA? Senhor presidente, são 23 horas e 25 minutos. Estamos no final da noite. Eu quero crer que o assunto exige discussão. Não há, como se percebe, com clareza meridiana. Não há consenso na casa. E o PRONA vota a favor do requerimento para que seja adiada a discussão. Obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, o que eu vou fazer? Vossa Excelência zeraça o tempo, por favor. Com a palavra o novo deputado líder do PRONA. Não, esse é meu. Sr. Perino Cavalcante, senhores parlamentares, povo brasileiro, quem anda pelas ruas de qualquer cidade, de qualquer estado do nosso país, percebe em todos os lugares a presença de miasmas pútridos que contaminam o ar atmosférico de todo o país e que, lamentavelmente, e é triste dizer-vos, são egressos da nossa casa. É triste é infinitamente triste reconhecermos um fato que é absolutamente hoje repetido em versa e prosa em todos os rincões da nossa pátria. Colegas nossos, e não estamos citando o nome de ninguém, para votar a favor de um governo absolutamente antinacional, teriam vendido suas consciências e isso, de acordo com as informações, teria ocorrido na reforma da Previdência, na reforma tributária, no desarmamento e, praticamente, em todas as grandes questões nas quais sua excelência, o presidente da República, mesmo, às vezes, na madrugada, teve maioria absoluta nesta casa. Causa-nos espécie o furor com que a imprensa vem tratando o assunto, quando a mesma imprensa não chama atenção para a coisa muito pior, que é a entrega que é a entrega da riqueza nacional que continua sendo feita da forma a mais deslavada possível. Eu disse ontem, na reunião à qual compareceram 20 mil agricultores, convidado pelo presidente da Comissão de Agricultura, o doutor Caiado, e tive a felicidade de ver milhares de agricultores de pé, reconhecendo de público a veracidade da tese, que nunca se viu tamanha evasão oficial de recursos. Este ano, segundo declarações do secretário do Tesouro, são 176 bilhões de reais, 176 bilhões, e isso sai de maneira oficial, quando não sai imita esses títulos, e a imprensa silencia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ora, diante disso, se alguém nesta casa recebe 30 mil por mês, perdoe-me, não passa de um trombadinha, porque, na verdade, o maior de todos os desvios é o desvio oficial de recursos. Lamentavelmente, não se fala nisso. Existe uma conivência sórdida, uma conivência do poder constituído, que faz com que isso pareça ser normal. Se nós somarmos as verbas de educação e saúde, isso chega a 50 bilhões, ou seja, ou triplo e mais alguma coisa é gasto pagando serviço da dívida pública. Curioso é que, se há pagamento feito a parlamentares, é para que essa situação seja mantida. Isso, sim, é que é altamente criminoso. Isso, sim, é que é crime de lesa pátria, porque aqueles que para cá vieram, quero eu crer, vieram, se não pensando, de maneira mentirosa, pelo menos dizendo que eu lutar contra esse estado de coisas. Eu tenho a felicidade, felicidade que está dentro de mim e que de quando em quando transborda. Um minuto eu termino, senhor presidente, que desde o dia em que aqui cheguei, fui absolutamente fiel a todos os meus compromissos. em nenhum momento participei dessa atitude pútrida, sórdida, vil, repugnante que caracteriza o governo atual. Em nenhum momento estive do lado de medidas contra a população. Entrei com seis deputados, com os meus votos, na verdade é bom que seja claro, foram 1 milhão e 570 mil votos, sem aliança de prefeitos, vereador de nada e tive 1 milhão de votos mais do que o homem que era o chefe da Casa Civil e que hoje desceu para o alojamento de cabos e soldados, como diz o deputado Bolsonaro. Quero deixar claro que essas convicções eu as levarei até o túmulo e que quem trai a própria pátria, no dizer antigo de um homem que chegou a ser centenário, um macróbio, professor Barbosa Lima Sobrinho, que disse do alto da sua longevidade, aos traidores, a frase é dele, aos traidores a forca. Muito obrigado, senhor presidente, nós somos contrários, muito obrigado. Anunciar a presença nas galerias de universitários de vários estados do país participando do estágio de curta duração desta casa. O nosso abraço afetivo. senhor presidente, é evidente que os ânimos se exaltaram, diatribes são proferidas de lado a lado, é compreensível, diatribes quer dizer ataques, estou traduzindo, senhor presidente, é compreensível que fique assim, mas é interessante que nós atentemos para alguns fatos, primeiro fato, por que os governistas que querem essa CPI específica para mensalão da Câmara atual e para compra de votos do passado? Por que, como disse o deputado Babá, esperaram dois anos e alguns meses para isso? Por que não há resposta? Os governistas silenciaram. Segunda questão também que é importantíssima, quando o vice-presidente, a egrégia, a figura do deputado Nonô, apresentou aquela folha de papel amarfanhada, um diário oficial feito às pressas. Como vota, presidente? Como vota? Eu sou o deputado que menos fala na casa. Mas nesse momento tem um minuto. Está segurada a palavra a vossa excelência. Senhor presidente, quero lembrar que eu não chateio, não incomodo a plateia. Quando fala além do tempo previsto no regimento, chateia sim. Vossa excelência tem que aprender a falar primeiro. fala muito mal. Comete erros de português. Vá aprender a falar primeiro. Estude primeiro. Com licença, senhor presidente, para terminar, terminarei. E peça ao líder do PT que aprenda a ouvir, que ele não sabe. Vai estudar. Senhor presidente, o governo está esfacelado, em frangalhos, já acabou. É um zumbi, é um morto vivo. O Prona vota não à interrupção. O Prona quer continuar discutindo até a madrugada. Obrigado, senhor presidente. Como vota a liderança do governo? O Prona entra em obstrução. Como vota o PV? O Prona vota sim, senhor presidente. senhor presidente. Senhor presidente, tem o direito de defender? Vossa Excelência, me dá o direito de defesa? Vossa Excelência, tem a palavra. As considerações são ofensivas da Vossa Excelência. me garantisse o tempo, da mesma forma que eu garantia a sua Excelência. Vossa Excelência, tem o mesmo tempo que teve o deputado do Estado. No sentido de não ser interrompido, como não o fiz. É notório, nesta casa, que eu jamais dirigi minha palavra à sua Excelência, o líder do PT. jamais, em dois anos e alguns meses, jamais lhe dirigi a palavra. Sua Excelência é petulante, sua Excelência é atrevido e naquele instante eu não o agredi. Apenas já por duas vezes nesta casa, quando começo a falar, preocupado, como é natural, sua Excelência me interrompe e eu me calo. Isso já ocorreu duas vezes. Tenho testemunhas aqui do meu lado. Então, isso que sua Excelência está dizendo é mentira. Eu não ataquei. o que eu disse é verdade. Sua Excelência é profundamente ignorante. E que não façamos aqui, nesta casa, a apologia da ignorância que ali... Senhor Presidente, deputado, não pode ser dirigido ao doutor... A palavra está garantida ao doutor Inês. Tem vossa Excelência a palavra. Eu não ataquei moral, eu não ataquei... Vossa Excelência continua a falar, deputado Inês. Eu vou responder, senhor Presidente, que o partido que representa o governo tenha o mínimo de ordem, porque eu os respeito quando falo. Senhor Presidente, primeira falha de sua Excelência, primeira falha. É verdade que eu registrei um documento em 89, dizendo que não me candidataria a outro... Isso é verdade. Anos depois, verificando a mudança de regras do jogo, que me impedia sempre de pronunciar-me. Em 89, as regras eram de um jeito e 94 de outro jeito e 98 de outro. Então, eu registrei um outro documento, senhora Excelência não sabe. Registrei aqui em Brasília, outorgando-me o direito de candidatar-me a qualquer cargo, como qualquer cidadão brasileiro pode fazer. Segunda defesa. Segunda... Eu tenho necessidade... Senhor Presidente, eu raramente falo aqui, eu ia saindo já, quando ouvi meu nome ser citado. E eu não cito o nome de ninguém aqui. Ninguém. Vou falar sobre cartilha. No partido político, no partido político que eu presido e que criei com meus próprios recursos, eu decidi, em 94, ter uma fonte de receita legítima e não vendendo a nação. Não vendendo o voto. Eu decidi que... Eu vou falar de cartilha, por favor. Tenham respeito, pelo menos. Já que os senhores não têm ordem. Pelo menos respeito. O que eu sei respeitar? Então, veja, senhor Presidente, estou falando para a nação da qual pouco estou acordado. Eu escrevi com meus colegas do partido no documento que foi chamado cartilha. E autorizei os colegas em todo o Brasil que vendessem aquilo. Quando pessoas vinham se candidatar, não era dinheiro de ninguém de fora, era de candidatos que queriam, que diziam que queriam entrar no partido. Era do grupo. Não era mensalão. Não era dinheiro sórdido. Entregue a deputados para votarem com o governo. Não era esse mundice que aqui está. Espera aí. É a cartilha de que eu estou falando. Peço a vossa excelência concluir. Estou concluindo, senhor Presidente. E a presidência está dando a vossa excelência o mesmo tempo que deu ao deputado. Mas eles não ficam em silêncio. Eles repetem a desordem que os caracteriza. Eles não conseguem aprender a conviver com aqueles que discordam deles. Esse é o governo do país, senhor Presidente. a cartilha era vendida com nota fiscal. Jamais... Nota fiscal. Notas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, todas elas registradas e eu prestei contas de tudo isso. Preciso ficar bem claro o seguinte. Nós, lamentavelmente, nessa noite, estamos vendo o partido do governo, o senhor Excelente Presidente da República, que ele simboliza muito bem, símbolo máximo da desordem, da inépcia administrativa, da falta de preparo, de inteligência. Eu já disse isso pessoalmente. As cartilhas foram vendidas e delas se prestou contas. Vossas Excelências... Sr. Presidente, eu vou terminar, mas eu fui provocado. Eu jamais sinto ninguém. Quero dizer, Vossa Excelência, que o que o PT quer é a apologia da ignorância. E se eu fosse petulante, não teria a maior votação da história do Brasil. Um milhão de votos mais do que o candidato deles, apoiado pela máquina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Prona mantém sua postura. Nós entendemos que não há razão nenhuma para que se encerre a discussão, uma vez que não há consenso, e que o que se percebe na manobra examinada, apresentada à Sorrelfa nessa casa, é que se vote ainda hoje, o que nós estamos esperando, que vai ocorrer, a discussão, que se faça a discussão e que se vote essa CPI quando já existe uma outra para cuidar do assunto. A posição do Prona é não.